Hey, what's up guys? I'm back again. Então, hoje irei trazer três palavras que são provenientes do alemão, no qual cada uma tem um sentido bem peculiar. E muito provável que você já tenha encontrado essas palavras em algum dado momento. Então, fique aqui no vídeo para eu te mostrar quais são. Alright, the first word is doppelgänger. Essa palavra que vem do alemão significa doppel como duplo, e gänger, aquele que vai ou andante. Essa palavra significa sósia também, no caso. O que tem uma conotação, um termo sobrenatural, que diz que se você encontrar o seu sósia ou sua dupla identidade, é um mal pressado de que algo está para acontecer. E, geralmente, ele é negativo. Você pode encontrá-la em jogos também. Word number two. A segunda palavra é poltergeist. Esse termo é normalmente utilizado para descrever fenômenos sobrenaturais, no qual polter significa fazer barulho, enquanto que gás significa espírito. Logo, podemos traduzir o termo como espírito barulhento. Quem é que lembra daquele filme de Amityville, em 1977, com a família Lutz? De ordem que o fenômeno poltergeist é bem conhecido no mundo inteiro, inclusive no mundo sobrenatural também, para quem gosta. E a última palavra é schadenfreunde. Schadenfreunde significa a sensação de prazer ou alegria ao presenciar o infortúnio ou desgraça de uma pessoa, como o próprio nome sugere. Schaden significa dano, enquanto que freunde significa alegria, dando aquela ideia de uma pessoa ter um prazer em ver o infortúnio do próximo. Bom, essas foram as dicas de hoje sobre etimologia das palavras da língua alemã. Deixe seu comentário aqui se você conheceu alguma e me siga para mais dicas. Thank you so much and I'll see you next time.